Olá, estamos aqui com o Samsung Galaxy S21 e vamos ver como você faz para corrigir erros em um determinado aplicativo. Se ele abre e fecha logo em seguida, se ele abre e fica travada uma tela congelada ou qualquer outro tipo de problema com o aplicativo, vamos ver uma possível solução para esses tipos de erros. Então aqui eu vou abrir a minha bandeja de aplicativos e vamos fingir que quando eu abro o Facebook ele fica em uma tela branca, ele dá algum erro, diz que o Facebook parou ou algo do tipo, pode ser em qualquer aplicativo aqui do sistema. Então você segura sobre o aplicativo que está dando algum problema, clique neste izinho aqui em cima, em seguida depois você rola aqui para baixo e aqui, armazenamento, vamos clicar aqui e vamos clicar aqui em apagar dados, vamos clicar em ok e pronto, pode agora tentar abrir o aplicativo e ver se o seu problema foi corrigido. Este procedimento corrige a maior parte de erro em aplicativos. Então é desta forma que você corrige possivelmente vários tipos de erros em aplicativos. aqui no Samsung Galaxy S21.